A maioria erra essa questão que nem sequer precisa fazer conta. Olha só, é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulação. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pela interseção de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles serão possíveis de serem obtidos pelos artistas plásticos? Pois bem, gente. Quadrado. Aqui eu passo um plano do mesmo paralelo ao chão, e aí eu vou ter todos os lados iguais. Eu formo aqui uma figura de quatro lados, todos iguais, um quadrado. Um triângulo. Se eu passo aqui pegando um plano, cortando apenas, intercedendo as artes em apenas três pontos, eu formo aqui um triângulo. Trapézio. Eu passo um plano, gente, onde aqui eu estou bem próximo da base e lá em cima eu estou próximo do topo. Assim eu vou ter um lado menor, um lado maior e um quadrilátero formando assim um trapézio. Quadrilátero. Essa aqui já é quadrilátero, essa aqui já é quadrilátero, então já está mais que aprovado. E pentágono. Se eu passar um plano, onde eu corto aqui, essa aresta, essas duas e mais as duas de baixo, eu vou ter aqui agora cinco lados. Um, dois, três, quatro, cinco. Formo também um pentágono. Então são todas essas possibilidades ficando assim a alternativa letra E. Beleza? E caso queira revisar toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem. Link na descrição do perfil. E aí E aí E aí E aí